Bom dia, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao UNA Yoga Online. Meu nome é Thiago Arruda, quem não me conhece. Brincadeira, porque todos que estão aqui são alunos do UNA. Ontem eu dei uma aula que eu usei um modelo e eu fui dando aula pra ela porque eu pedi pra vocês não olharem. Quem já faz essa prática sabe que toda condução é na voz e que a referência visual não é necessária. Mesmo assim, como a gente está fazendo uma aula via vídeo, é interessante que tenha uma pessoa fazendo a aula pra se por acaso tiver alguma dúvida e não puder perguntar pra mim, dá aquela olhadinha. Mas de verdade, gente, procura não olhar. Porque cada um tem o seu corpo, a sua história. E às vezes a pessoa do lado está fazendo errado, por isso que eu falo isso na sala de aula. Aqui no caso, nessa aula de hoje, eu resolvi eu fazer a aula. Não é o que eu gosto de fazer, porque eu sou muito contra o formato idealizado das posições. Então, de verdade, busquem não olhar pro vídeo. Eu aconselho que vocês coloquem fone de ouvido pra que a condução seja bem profunda. E espero o comando até o final. Se tiver alguma dúvida, a orientação normalmente é bem clara. Procura não olhar mesmo. Precisou olhar, olha rapidamente, volta pra dentro. Tá bom? Então, muito bem. Todo mundo pronto? Eu vou olhar atrás, mostrar o que a gente precisa de material. E aí, se vocês precisarem se organizar, pausa o vídeo e depois a gente volta. Tá bom? Tá bom? Na aula de hoje, a gente vai precisar de um bolster, uma almofada. Se você não tiver um bolster, pode usar assim, ó. Um cobertor enrolado. Ele funciona aproximadamente como um bolster. Tá bom? Eu vou deixar de lado aqui, que eu tenho a minha almofada. A gente vai precisar também de um cinto. Se não tiver um cinto de yoga, pode ser um cinto seu mesmo. Ou às vezes aquele cinto de roupão também serve. E é isso. Vamos lá? Muito bom. A gente vai começar diferente hoje. Pra quem já conhece, sucaça na direita, na frente da esquerda. Em cima da almofada. Eu vou fazer de frente só pra vocês verem. Depois eu viro de lado. Aqui, quem já conhece, sabe, que tem a tendência a cair lá pra trás, senta um pouquinho mais pra frente. Do centro pra frente. Ao contrário, quem tem muita flexibilidade, busca centrar no centro, lá atrás. Tá bom? Muito bom. Sentou? Direita na frente da esquerda. Vou relembrar, tá? Perna de trás, linha do joelho e o tornozelo bem paralelo à borda da frente ali do tapete. Sola do pé esquerdo na borda direita do tapete além da linha do joelho direito. Perna direita bem pela frente, encosta a panturrilha na canela e a sola do pé direito vai lá na borda esquerda do tapete. Sempre busca o tornozelo escorregar além da linha do joelho. Vai ter gente que não consegue, tá tudo certo. Mas evita ficar com aqueles pés próximos. E lembra de não deixar os calcanhares muito próximos ao alfago. Muito bom. Sentou? Usou as pernas? Relaxa a lomba atrás. É uma descansada. Normalmente a gente tende a querer manter a coluna ereta. Aqui, solta. Solta. Quadril pesa. Durso das mãos nas pernas, palmas para cima. O olhar no horizonte. Fecha os olhos. Se mantém coluna ereta, ombros relaxados, olhos fechados. Começa a mergulhar para dentro. A profunda respiração. Traz ela bem profunda lá para o alto do peito. E junto com o ar, sente cada pedaço aí da pele também. Vibrações, pequenas tensões. Procura se conectar com o pulsar do seu coração. O ar funciona como um guia de sensações. A exalação lenta, profunda. Vai deixando o corpo mais leve. Relaxa os ondas, solta o trapézio. solta a virilha que fica segurando os joelhos para cima. Percebeu que vem o pensamento? Manda embora. Traz de volta a tensão para dentro. Inspira. A próxima exalação, solta o queixo do peito. Só a cabeça desce. Coluna continua. Relaxa os ombros. Deixa eles pesarem em direção de chão. O peso da cabeça já revela a restrição ali atrás, na cintura escapular. Próxima exalação, solta um pouco mais mais a tensão sem deixar a coluna ir mais para frente. Vamos lá para trás, queixo no peito. Começa a pedir permissão para descer. Cada exalação, desce um pouquinho mais, topo da cabeça em direção às canelas. primeiro sinal de restrição para pode ser no glúteo, no quadril, nas coxas. Respeita seu corpo. Pode ser que normalmente você faça um sucar se está mais livre e que hoje esteja mais travado. procura tirar referências anteriores, seja de outras pessoas ou suas próprias. E vem descendo o tronco. Eu digo permissão porque existe uma conquista da confiança do corpo. Se você quer levar a cabeça lá no chão, se o corpo não está preparado para isso, ele contrai, reage, se defende. Então, vai para a sensação, faz parte da prática sem agressão. Começa cada vez mais a perceber o que você está sentindo. respeita o limite mais sensível do corpo. Traz a inspiração como se tivesse uma narina nesse espaço. E exala sobre ele. Descansa na posição vem trazendo conforto dentro do desconforto. Inspirando bem devagar, começa a retornar o tronco, queixo no peito até o último instante. Olhos fechados. Volta a coluna direto. Dorso das mãos nas coxas, palmas para cima. Se observa um pouquinho. De preferência sem abrir os olhos, se precisar apoie a pontinha dos dedos ao lado do quadril. Troca as pernas. Esquerda agora bem na frente. Confia na sua percepção corporal sem precisar olhar. Busca através do tato, o contato da sola do pé ali, da lateral, com a borda oposta do tapete. Vem aqui a perna direita agora está por trás. Calcanhar não próximo da almofada mais para frente. Relaxa a mão lá lá atrás. Inspirando, sente a coluna crescendo. Na exalação solta o queixo no peito, o lombar para trás, arredonda a coluna e começa a construir a descida. Observa que esse lado é diferente do outro. Pode ser que a restrição seja em outro lugar. Primeiro sinal de defesa do corpo para, inspira. Na exalação, veja se ele te permite descer. Se não, fica um pouquinho mais aí. E a hora que ele te permitir, desce mais um pouco. Esse processo de introspecção é muito importante. Vem desenvolvendo sua habilidade de sentir cada vez mais. E aí observou pequenas tensões, relaxa, exalação. Procura manter o queixo no peito, arredonda, coluna e desculpa-se. Leva o ar nas regiões mais sensíveis e lunda essa parte de vida. A exalação deixa de sofrer. Nessa abertura de aula, essa construção de introspecção é muito importante. Vem o pensamento, manda embora, traz de volta a atenção para dentro. Nada precisa ser resolvido nessa hora. Deixa tudo que passou lá para trás, tudo que está por vir lá para frente. Ótimo. E inspirando, retorna o tronco devagar, mantém os olhos fechados. A gente vai mais uma vez trocar a posição das pernas, mas agora escorrega para o chão, desliza, senta no chão, deixa a almofada lá atrás, em contato com o alvaro. direita na frente, dorso das mãos, dos joelhos, palmas para cima. Olhos fechados, inspira, na exalação, solta a lombar, busca contato lá atrás com a almofada, relaxa a cabeça, queixo no peito. inspira mais uma vez, sente a dureza da cintura escapular, exalando, começa a descer. No cura descer, sem levar, coluna para frente, busca manter o contato lá atrás, da lombar com a almofada, o abdômen ajuda um pouquinho, pressiona o abdômen lá para trás, colando o umbigo nas costas, queixo mais no peito, curva a coluna, topo da cabeça, que é em cima do cruzamento das pernas, sente a diferença do sucaça no chão para o sucaça em cima da almofada, e desce. Se o seu tronco desceu, coloca as mãos no chão, se desceu bastante, cotovelos flexionados no chão, mas lembra que o objetivo não é colocar a testa no chão, e sim trazer o nariz mais próximo do tronco, curva, curva, inspira, traz o ar, aprende espaço entre as vértebras, exala, dissolve, começa a se familiarizar com as sensações que aparecem, recebe, aceita, e observa, vai deixando o ritmo baixar, talvez já haja uma mudança do sistema circulatório, aumenta cada vez mais sua habilidade em sentir pequena sensação, mais devagar do que da outra vez, retorna o tronco, queixo e o peito, por fim, sobe a cabeça, olhos fechados, relaxa os ombros, de novo, sem abrir os olhos, troca a posição das pernas, esquerda e na frente, faça movimentos lentos, se permita ficar nesse estado mais grogue, mais lento, mais introspectivo, e na exalação, solta a lombar para trás, queixo e o peito, bem curvando a coluna, abdômen já leva, a lombar para trás, e começa a descer na exalação, lembra de manter a coluna voltando, para a almofada, só leva as mãos no chão, quando a coluna já tiver uma certa curvatura, se precisar, se tiver uma sensação muito forte na cintura escapular, estende os cotovelos, queixo mais no peito, afasta os ombros, afasta uma escapa da outra, e alivia a pressão nas costas, não compensa essa sensação mais forte nas costas, através da cabeça levantando, deixa ela solta, queixo no peito, gerencia a pressão com os braços, percebeu que alivia um pouquinho, começa a friccionar o cotovelo, o topo da cabeça em direção às canelas, respira, quando digo respira, é óbvio que vocês todos estão respirando, mas uma coisa é respirar, outra coisa é respirar conscientemente, então o corpo está inteiro, toda vez, o tempo todo no presente, mas a nossa atenção, nossa consciência, quase nunca está no momento, estou aqui agora, é como se estivesse o seu corpo falando para as paredes, onde traz a atenção para a respiração, traz a atenção para o corpo, nos traz imediatamente para o presente, e a gente começa a ouvir o que o corpo está nos dizendo, e essa escuta ativa, ela se dá através das sensações, então aproveita a permanência, aproveita o tempo para sentir cada vez mais, inspirando, retorno ao tronco devagar, horas fechadas, coluna eletra, lembra que as transições entre uma posição e outra, fazem parte da prática, sem pressa, sem ansiedade, sem querer saber o próximo movimento, a próxima posição, se coloca cada vez mais no presente, bate, pontinha dos dedos ao lado do quadril, um de cada lado, estende as duas pernas para a frente, junta, junta a parte interna dos pés, não a sola, a lateral interna dos pés, e pressiona um pé contra o outro, coxas firmes, empurrando o joelho para o chão, cresce, cresce com o contato lá atrás, da lombar na lomfada, cresce o calcanhar lá para frente, como se quisesse deslocar a perna do quadril, força na coxa, empurra o joelho para baixo, e aí ativa os pés, traz os dedos em direção aos joelhos, mantém a pressão entre os pés, coxas girando para dentro, força nas coxas empurrando o joelho para o chão, ótimo, pontinha dos dedos agora ao lado dos joelhos, um de cada lado, externo do joelho, cresce a coluna na inspiração, abre o externo, gira os ombros para trás e para baixo, sente o ar crescendo, a coluna expandindo, caixa toráxica, deixa o calor do corpo aparecer e mantém inspiração profunda, mente calma, ótimo, respira, pés ativos, coxa girando para dentro, um pé pressionando o outro, pescoço cresce em direção ao teto, sente a pele lateral do pescoço crescendo, ombros descendo, afasta os ombros das orelhas, e relaxa, relaxa, muito bom, eu vou fazer aqui para a direita, depois para a esquerda, procura não precisar olhar, mas se precisar dar uma olhadinha, eu vou fazer mão direita ao lado do quadril, lado direito, dedos apontando para a direita, e aí desliza essa mão na mesma linha do eixo do quadril, mais ou menos uns dois palmos de distância do seu quadril, joga o peso para a mão direita, se devem flexionar no cotovelo em direção ao chão, vai tirar o quadril do lado esquerdo do chão, ótimo, tirou, dobra o joelho esquerdo, vem trazendo o pé aqui para trás, peito do pé no chão, calcanhar do lado de fora do quadril, não embaixo do glúteo, com as mãos giro o tornozeiro, os dedos vêm para baixo do quadril, calcanhar para fora, então os dedos vão apontar para o glúteo direito, e o calcanhar além da linha do quadril para fora, aí, devagar, começa a empurrar a mão direita no chão, e trazer de volta o peso do quadril para o lado esquerdo, pode ser que você fique aí para a direita, mas a orientação do corpo é vir trazendo de volta o isto esquerdo, se precisar afastar o joelho esquerdo e o direito, tudo bem, leve um pouco para a esquerda, o ideal é que eles estejam juntos, se precisar afasta, vem trazendo aos poucos esse isquio de volta para o chão, respeitando a sensação interna do joelho esquerdo, então lá atrás, o peito do pé em contato com o chão pode ter sensação, o tornozelo abrindo também faz parte do trabalho, internamente no joelho não, então o seu grau de referência aí é a sensação interna do joelho sentiu, volta um pouquinho leva o peso lá para a direita de novo forte achou a posição respira cada exalação traz de volta o isquio esquerdo para o chão perna direita está solta se o pé direito cair para a direita tudo bem deixa ele solto vem trazendo o lado esquerdo para o chão para quem está aí inclinado para a direita tentando trazer o isquio para a esquerda mantém esse processo mantém o mesmo caminho para quem já chegou lá embaixo o isquio esquerdo já está no chão quadril estável só para essas pessoas solta o queixo no peito coloca a mão esquerda para o lado de fora do tornozelo esquerdo mão direita no joelho esquerdo empurra o umbigo para trás lombar lá para trás buscando a almofada queixo no peito torce levemente a coluna para a esquerda isso inspira na exalação começa a descer a testa em direção ao joelho esquerdo de novo não é para a coluna ficar reta lá atrás a gente quer o isquio bem apoiado o umbigo ajuda um pouquinho a terra bem curva a coluna se puder manter os isquios no chão desce mais um pouquinho se não fica aí e respira profunda respiração nas costas ótimo sente observa sem julgar o que você está sentindo só procura cada vez mais soltar pequenas tensões inspira retorna o tronco para quem ainda estava descendo o isquio não tem a coluna ereta agora volta a mão direita lá para fora dois palmos no quadril flexiona o cotovelo vem trazendo o peso para a direita tira o isque esquerdo do chão devagar sem pressa deixa soltar a pressão atrás do joelho e começa a levar o pé lá para frente estendeu as duas pernas traz e volta o peso para o centro estende as pernas junta a lateral dos pés ativa dobra os tornozelos força força nas coxas mãos sobre os joelhos respira mão esquerda agora ao lado do quadril dedos apontam para a esquerda desliza a mão para a esquerda no mesmo eixo do quadril dois palmos de distância leva o peso para a esquerda para a esquerda traz o pé direito ao lado do quadril gira com as mãos os dedos para debaixo do quadril calcanhar para fora perna esquerda a esquerda solta acha aí a distância do seu joelho em relação ao outro se precisar abrir abre um pouquinho lembra que o importante é respeitar a sensação interna do joelho começa a trazer de volta o peso lá para a direita não tem pressa não tem o lugar certo de chegar tem o seu tempo do seu corpo não da sua cabeça um joelho é diferente do outro um quadril é diferente do outro então não queira o mesmo ângulo da outra perna vem construindo espaço quando a gente começa a trazer o quadril de volta às vezes a tendência do pé que está lá atrás é girar os dedos para trás mantenha girando em direção ao útil esquerdo calcanhar para fora e no tempo do joelho vem trazendo o peso respira balas fechadas constrói constrói liberdade para quem já chegou lá na direita quadril está bem estável igualmente distribuído no chão mão direita ao lado do turnozeiro direito mão esquerda em cima do joelho direito solta o peso da cabeça relaxa deixa a lombar atrás busca aproximação com a almofada inspira na exalação começa a descer testa em direção ao joelho lembra que os isquios apontam para baixo então não deixa a lombar ficar reta e a coluna vir encrenando muito para frente queixo no peito lombar para trás tenta descer o topo da cabeça em direção ao joelho abdômen ajuda empurra a lombar lá para trás curva a coluna aí exalação desce desceu facilmente tira a mão do joelho e caminha lá para frente na diagonal no chão e vem trazendo cada vez mais cabeça para baixo o objetivo não é chegar com a testa no joelho então sentiu que para descer o isquio girou lá para trás em direção ao alfado volta um pouquinho aterra bem ao quadril suba o abdômen inspira curva a coluna queixo do peito na exalação desce percebeu que não dá para descer sem soltar o isquio atrás não desce relaxa os ombros e mantém expiração profunda mente calma respira ótimo inspirando retorna o tronco devagar procura manter os olhos fechados mão esquerda lá para a esquerda solta o peso do corpo para a esquerda devagar traz o pé para frente juntou os pés aproxima de novo lateral dos pés força nas coxas empurra os joelhos para o chão pontinha dos dedos ao lado dos joelhos a lateral externa inspira cresce a coluna ativa os pés dobra os torzeiros dedos em direção os joelhos abre o peito cresce a coluna solta os ombros ótimo e relaxa mantenha os pés juntos imagina que você tem uma cauda de sereia com os pés juntos traz os dois pés para a direita ao lado do quadril e aí vem para quatro apoios leva as mãos lá na frente afasta os joelhos na largura do tapete aquela almofada que está lá atrás na transversal você vai colocar no sentido longitudinal entre suas pernas mas não deixa a almofada na linha do joelho empurra lá para trás a gente vai sentar na pontinha da almofada joelhos na largura do tapete pés na largura do tapete o que a gente fez anteriormente foi o meio virasana agora a gente vai fazer um virasana completo gira os pés para dentro um dedão olha para o outro sem se encostar e sem deixar os calcanhares se aproximarem muito a distância entre eles tem que ser maior que o seu quadril um dedão apontando para o outro cada tornozelo tem uma flexibilidade então pode ser que você não consiga girar mas busca com a sua mão lá por baixo então volta para quatro apoios por baixo das suas pernas leva a mão até o pé e traz ele um pouquinho mais ótimo quatro apoios começa a sentar na almofada mas traz as mãos ao lado da canela no chão e vem sentindo essa descida não solta o peso do quadril na almofada observa o seu joelho primeiro sinal de alerta sensação para se você sentir o joelho antes de chegar na almofada você precisa de um apoio um pouquinho maior e aí eu vou recomendar que você dobre a almofada para que ela fique mais alta se deu para chegar lá embaixo sem sensação do joelho senta na almofada e solta o peso do tronco esse quadril quer ficar cada vez mais pesado no chão o joelho sem sensação o tornozelo pode estar gritando aí faz parte da retomada de habilidade perdida muito bom sentou seja no chão na almofada dobrada ou na almofada ache a sua posição de conforto algumas pessoas que já conhecem pode empurrar a almofada lá para trás sem estar no chão desde que não tenha sensação interna no joelho se seu pé não gira para dentro tenta trazer o máximo que der e senta sentou dorso das mãos nas coxas palmas para cima coluna elerta fecha os olhos inspirando sente corpo tronco subir caixa torácica abre exala relaxa lá para trás para trás o quadril pé exala a almofada sente cada pedacinho de sensação peito do pé tornozelo canela dentro do joelho passando pela coxa exala de volta para dentro do quadril o tornozelo o tornozelo tem que ser mole mas como a gente maltrata muito nossos pés ele acaba criando uma rigidez muito grande e essa rigidez reverbera por todo o seu corpo a cada passo que você dá então quando a gente começa a trazer mobilidade de novo é possível que venham as sensações memórias emoções antigas guardadas ali deixa vir mantém a respiração profunda solta o peso em cima dos pés ótimo não deixa a cabeça entrar em pânico respira profundamente mantém e aos poucos vai deixando seu pé dissolver e no chão respira e fica ótimo devagar apoia as mãos pontinha dos dedos ao lado dos tornozeiros lentamente empurrando as mãos contra o chão eleva o quadril tira da almofada subiu vem com as mãos lá pra frente volta com quatro apoios para um pouquinho deixa aliviar a pressão atrás do joelho solta a pressão nos pés no seu tempo tira a almofada coloca pro lado direito junta os pés lá pra esquerda joelhos juntos senta pra direita quadril ao lado dos tornozeiros leva-se pra direita leva-se pra navar pra frente ótimo flexiona os joelhos e vamos ficar de pé muito bom gente a almofada coloca do lado de fora do tapete lá na frente na parte frontal pé esquerdo dá um passo grande lá pra frente em direção do falo lateral do pé esquerdo bem rente a borda esquerda do tapete é importante esse alinhamento se você olha seu pé de cima você não enxerga nada do tapete e também seu pé não cai pra fora do tapete então o calcanhar vem um pouquinho pra fora pra poder manter a lateral do pé bem em cima da borda esquerda do tapete abre os dedos no ar do pé esquerdo pisa na base dos dedos nos metatarsos traz a pressão pra essa bola do dedão principalmente tira um pouco do calcanhar a gente vai devagar abrir os dedos no ar voltar pro chão mas mantém a pressão nos metatarsos na base dos dedos não leva lá pros dedos ótimo pressionou o pé contra o chão está empurrando o chão pra baixo pé direito vai lá pra trás na outra borda bem rente a borda direita do tapete calcanhar aqui pra fora a tendência deixar o calcanhar pra dentro acho que ele vai lá pra fora ótimo qual a distância do pé direito em relação ao pé esquerdo depende muito do seu corpo então mantém a base do dedão esquerdo firme no chão e procura manter o calcanhar direito bem aterrado lá atrás se você sente que o seu calcanhar tá muito firme leva o pé mais pra trás aumenta a passada se ele já saiu do chão foi demais volta um pouquinho aproxima diminuiu a passada então essa passada é uma que seu pé os dois estão bem apoiados mas o calcanhar de trás tá quase saindo o alinhamento é muito importante então olha lá atrás vê se você não vê nada de tapete aparecendo nem seu pé tá saindo do tapete ótimo achou a posição dos pés a distância do passo traz de volta peso do pé na frente do pé esquerdo na base do dedão o arco do pé gira um pouquinho pra dentro que é a tendência do pé girar pra fora e lá atrás o pé direito ao contrário traz o peso pro calcanhar do lado de fora do tornozelo e aí tem uma rotação interna da coxa pra te manter o calcanhar pra fora estende bem as duas pernas abre os joelhos pro trás força nas coxas ótimo cabeça do fêmur da perna de trás normalmente ela vai junto você leva a perna pra trás e gira o quadril a gente quer trazer a cabeça do fêmur pra frente pra manter o quadril num eixo paralelo lá na frente na borda do tapete lá no alfato aí pra fazer isso a perna torce um pouquinho mais o calcanhar de trás vai querer perder o alinhamento e lá na frente de novo o pé vai querer girar pra fora força nas coxas aterra bem os pés mãos na cintura com essas pernas firmes acha seu equilíbrio sem perder o eixo do quadril aí achou pulso lá pra frente lombar pra trás traz o peso pro calcanhar de trás mãos na cintura ombros pra trás e pra baixo cotovelos lá pra trás não deixa fazer a lordose então peito abre pra frente lombar pra trás sente abrir a virilha da perna direita expira expira cresce o tronco topo da cabeça vai em direção ao teto abdômen ajuda a empurrar a lombar pra trás expira abrindo costelas futuras cresce o tronco sente o calor do corpo ótimo e devagar flexiona o joelho esquerdo dá um passo grande com a perna direita lá pra frente paralelo ao esquerdo já ajusta aí lateral do pé com a borda direita do tapete passo grande com a perna esquerda lá pra trás mesma coisa mesmo ajustes talvez a distância seja diferente porque nós somos assimétricos bastante cuidado tá gente com esses cuidados de alinhamentos assim então lateral do pé bem rente as bordas abre os dedos esparrama no ar volta pro chão base dedão da frente firme arco do pé de medo pra dentro lá atrás calcanhar tornozelo do lado de fora duas coxas firmes mãos na cintura procura trazer os ombros com a mesma linha do quadril e aí cabeça do fêmur da perna esquerda vai lá pra frente mantém o eixo do quadril paralelo ao tapete lá na frente com as mãos na cintura abre o peito lombar pra trás abdômen pressiona o lombar observa seus tornozeiros trabalhando pra te manter em equilíbrio tira os ombros das orelhas inspira cresce o tronco com a base firme aterrada no chão suas pernas pressionam o pé contra o chão e da cintura pra cima tudo sobe com exceção nos ombros que desce sente seu tornozeiro trabalhar a virilha da perna de trás abrir e toda ação nos glúteos pra te manter em equilíbrio calor do corpo respira mantenha a calma ótimo ae sem deixar o pé ele deslizar no chão mantenha o mesmo alinhamento pressiona mais o calcanhar direito como se quisesse girar ele pra fora sente o que acontece no glúteo lá perto da bacia ae não deixa o tronco ir pra frente mantenha a linha dos ombros na linha do quadril força nas pernas abre bem os joelhos pro trás ótimo e flexiona o joelho da frente volta o pé a almofada tá aí na sua frente se não tiver traz ela pra cá e volta pra posição ae pernas firmes desabrindo o joelho por trás mão na cintura báscula de quadril leva o pulpo lá pra frente traz tornozeiro joelho quadril ombros na mesma linha abre o externo lá pra frente lombar pra trás cotoveiros pra trás ombros pra trás e pra baixo olhar no horizonte firmeza firmeza nas pernas respira eleva esse tronco lá pro teto sente a energia circular pelo seu corpo pés aterrados coxas firmes tronco crescendo quando a gente abre o externo pra frente a tendência é fazer a lordosa então pulso pra frente peito lá pra frente lombar pra trás polegares ali nas costas te ajudam a lembrar tanta rotação do quadril levando o pulso pra frente cóccix pra baixo quanto o abdômen que empurra a lombar pressionando esses polegares lá atrás e aí cresce o pescoço cresce o topo da cabeça sente o corpo crescer com firmeza e leveza sem tensão ótimo mantém a linha dos tornozeiros joelhos quadril solta o queixo no peito não leva o quadril lá pra trás que a tendência é essa devagar recolhe mais o abdômen pressiona o lombar lá atrás força nas coxas confia nas suas pernas tira a mão da cintura ponta lá pra almofada muita ação de coxa peso no calcanhar exalando começa a descer as mãos em direção à almofada queixo no peito mantém o ângulo das pernas não leva o quadril pra trás respira sentiu que vai cair para um pouquinho força nas pernas até chegar lá embaixo na almofada não chegou na almofada põe as mãos palmas das mãos na canela no joelho onde der mas mantém o queixo no peito e mantém a linha do quadril bem em cima do tronozeiro forte força na perna não relaxa as coxas pressiona o calcanhar no chão os dois isso constrói força nas pernas deixa vibrar todo o tronco relaxado em direção ao chão queixo no peito vem trazendo o nariz em direção à perna e solta o ar relaxa o tronco é uma posição ativa porque as pernas estão bem firmes pro tronco totalmente passivo e entregue deixa a energia vir circular pro corpo esquentar mente calma força empurra os pés contra o chão ótimo chegou lá embaixo como facilmente as mãos apontando os dedos pra frente vem caminhando pra trás a bundinha da mão ali o calcanhar da mão vai em direção o espaço entre os calcanhares mas mantém os dedos pra frente ótimo queixo no peito pernas firmes a tendência é ir lá pra trás com o quadril não deixo mantém o quadril na mesma linha do tornozelo e solta o tronco ótimo força na perna joelho bem estendido abre os olhos e mantém a cabeça descendo em direção ao chão muito bom pra quem tá com as mãos lá pra trás caminhou o espaço entre os pés volta para as mãos em cima da almofada quem não chegou na almofada agarra bem as pernas seja na canela ou no joelho abraça bem e pra quem tá almofado a pontinha dos dedos quem tá nas pernas agarra bem pra todo mundo estende os cotovelos sobe um pouquinho a linha dos ombros queixo no peito ainda força nas pernas empurra bem o palpear contra o chão e olha pra frente globo ocular vai lá pro teto nariz pra frente alonga a coluna agora mas não se preocupa com a coluna pensa em crescer o nariz lá pra frente traz a nuca em direção cervical sentiu que o pescoço tá comprimido cresce mais o nariz pra frente tira essa pressão do pescoço e olha lá pra cima braços estendidos olhar pra cima mesmo que sua cabeça não acompanhe olha pra cima deixa o olho ficar virado lá dentro e respira força na perna não deixa flexionar o joelho aê mantém a coluna onde tá sem mexer olhando pra cima traz só a mão direita na cintura ótimo pouco mais de força nas pernas mão esquerda na cintura inspirando sobe o quadril aê pernas firmes solta os braços junta os joelhos junta os pés flexiona e senta e senta ótimo a gente vai de novo gente girar os pés perna de sereia pés juntos pra direita lá pra trás ao lado do quadril e aí vem pra quatro apoios a gente fez no viraça joelhos na largura do match agora a gente vai fazer com os joelhos juntos no centro do tapete junta lá atrás também os calcanhares e base dos dedão dedões peito do pé no chão isso tem uma ação pra manter os calcanhares unidos eles vão querer se afastar então peito do pé no chão calcanhares juntos esparramo os dedos do pé faz eles se esparramarem no chão ótimo volta pra quatro apoios pega a almofada que tá aí atravessada na sua frente e traz atravessada mas em cima das panturrilhas em contato lá atrás com o calcanhar mas sem colocar em cima do calcanhar coloca em cima das panturrilhas e aí depende também da sua perna mas cola bem nas coxas então lateral da almofada na coxa base da almofada na panturrilha se a sua perna for curta vai estar encostando no calcanhar se ela for maior vai ter um espaço entre o calcanhar e a almofada ótimo joelhos juntos tornozelos juntos abre os dedos lá atrás pressão entre os calcanhares mais forte agora que eles vão querer abrir bem devagar começa a sentar em cima da almofada percebeu que o calcanhar vai abrir para ali mais ação pressiona do pé no outro força nas coxas cola os calcanhares e começa a descer de novo se abrir por acaso afastar os calcanhares mantenha a ação para um juntar um no outro mesmo que ele se afaste não relaxa busca aproximação cada vez maior isso vai gerar talvez uma tensão no peito do pé procura separar uma ação da outra relaxa o peito deixa ele esparramar no chão e mantém a pressão a aproximação dos calcanhares ótimo e aí tem a ação interna das pernas girando para aproximar os calcanhares mas tira a tensão nos ombros relaxa as feições do rosto solta o peso do quadril em cima da almofada muito bom dorso das mãos nas coxas palmas para cima mergulha lá para dentro vai deixando o peso do pé no chão cada vez mais firme e solto então vem tirando essa dureza esse receio de soltar o peso do seu quadril em cima do seu pé respira profundamente e solta devagar eleva o quadril volta para quatro pus tira a almofada de cima vem para o lado direito ouça até o final vai ter duas opções para sair da posição da outra vez a gente saiu sentando perna de sereia agora a proposta é que você traga o pé direito entre as mãos depois o esquerdo levante e caminha se não for possível senta de lado para a esquerda e estende as pernas lá na frente então vamos lá para quem decidiu sentar senta quem vai para o pé pé direito esquerdo levanta levanta e caminha um pouquinho caminha pela sala abre os dedos não chuta o tornozelo volta para o seu tapete mesmo lugar que a gente estava ali deixa a almofada aqui na frente do lado da borda frontal do tapete e a gente vai fazer de novo aquele parvotanasana com o pé direito na frente então lateral do pé lembra bem rente a borda do tapete não deixa aparecer nada do tapete e também não deixa o pé esconegar para o chão levanta os dedos do pé direito base dos dedões pressiona a base do dedão contra o chão e aí volta os pés do chão pé esquerdo lá para trás bordo esquerda com lateral esquerda mesma coisa que a gente fez anteriormente acha passada distância do pé esquerdo para trás depende da pressão do calcanhar no chão se estiver quase subindo volta um pouquinho está muito firme vai lá para trás aí já vem força nas coxas alinha o quadril cabeça do fêmur da perna esquerda vai para frente joelhos abertos por trás traz o peso do calcanhar de trás linha dos ombros mesma linha do quadril abre o peito lombar para trás ombros para trás e para baixo lembra de pressionar o chão o pé vai começar a querer subir ou girar para a direita ou da frente pressiona bem a sola dos pés em direção ao chão sem perder o alinhamento lá atrás ae mão na cintura traz ainda mais o peso para o pé de trás força nas duas coxas solta o queixo no peito recolha o abdômen empurra o lombar para trás olha o calcanhar de trás firme no chão sem flexionar o joelho tira as mãos da cintura ponta lá em direção ao almofado e começa a descer até chegar ao almofado chegou pontinha dos dedos só muita ação de pernas coxas firmes a terra muito calcanhar de trás a sensação mais forte vai ser na parte posterior da coxa direita bem atrás do joelho ali baixo do dedão do pé direito firme no chão gira o arco do pé para dentro e estende as duas pés ótimo lembra do eixo do quadril ele está estável distribui o peso nos dois pés muita ação de calcanhar lá atrás queixo mais no peito estende os braços a tendência aqui é levar o quadril tudo para a direita não deixa traz ele mais para a esquerda mantém o quadril no centro isso força nas duas pernas deixa o calor do corpo não segura a cabeça para cima deixa o queixo no peito vem aproximando o nariz lá do pelinho e estende bem os dois joelhos ótimo mantém a cabeça baixa coxas firmes mão direita na cintura mão esquerda mais força na coxa aterra o calcanhar de trás base do dedão da frente inspira volta aí flexiona o joelho direito pé esquerdo lá na frente troca o passo pé direito lá atrás todos os alinhamentos de novo lembra pé esquerdo base do dedão calcanhar quase sem peso arco do pé para dentro pé direito bem para fora esse calcanhar força nas duas pernas alinha o quadril traz a cabeça do fervo da perna direita em direção lá a almofada força nas pernas inspira traz o peso para trás alinha ombro com o quadril sem deixar perder o alinhamento força na perna de trás abre o peito lombar para trás cresce o pescoço em direção ao teto sente seus tornozelos trabalhando ótimo a exalação solta só o queixo no peito recolhe o lombar mais para trás abdômen empurra aí tira as mãos da cintura aponta lá para baixo e desce devagar o tronco em direção à almofada mantenha a pressão do calcanhar de trás não deixe o peso vir para o lado esquerdo quadril centralizado pontinha dos dedos lá almofada queixo mais no peito ótimo mantém as duas pernas firmes olha o pé da frente querendo girar para o lado não deixa mantém o arco para dentro força nas duas pernas abrindo bem os joelhos para trás tronco relaxado coxas firmes pés trabalhando quadril alinhado ótimo mais ação de queixo no peito traz um pouquinho mais nariz em direção ao perinho respira ótimo sente por trás da perna esquerda ae e mantém o pé de trás vai querer descolar traz mais ação no calcanhar isso não mantém o pé só no pé de trás aliás só no pé da frente leva lá para trás ótimo mantém a cabeça baixa mão esquerda agora na cintura queixo no peito mão direita inspirando volta muito bom e flexiona o joelho esquerdo passo grande para o direito a gente vai virar para o outro lado agora a almofada está lá atrás pega o cinto deita barriga para cima cabeça na almofada joelhos juntos tornozelo juntos solta o peso do quadril no chão traz uma respiração mais profunda que vem te acalmando vai deixando desacelerar batimento cardíaco olhos fechados solta o peso no chão respiração bem profunda lenta vai deixando todo o corpo o peso ao chão ótimo saco pesado sente a vibração do joelho nas pernas no momento de pausa a cabeça tende a ir embora procura se manter presente cada milímetro de sensação vibrações começa a aprender a se conhecer melhor muito bom pega o cinto sente o quadril bem apoiado no chão eixo do quadril sempre mexer nesse eixo porque a tendência vai ser descolar o glúteo direito do chão devagar vem trazendo joelho direito em direção ao ombro direito coxa em direção ao tronco ativa o pé direito dobra as tornozelas joelho esquerdo para o teto não deixa ele cair para a lateral gira um pouquinho calcanhar esquerdo para fora para estabilizar essa perna coxa vindo em direção à direita vindo em direção ao ombro passa o cinto na base dos dedos do pé direito observa que nosso pé o dedão a base dele é mais alta que o dedinho então o cinto fica um pouco na diagonal você colocar ele reto você vai esmagar seu dedinho coloca ele inclinado e aí mãos bem próximas do pé olha o joelho esquerdo querendo escapar ali mantém ele firme lombar no chão devagar começa a estender a perna para frente os joelhos na mesma altura então não é para o teto o pé cresce na diagonal joelhos na mesma altura dobra o tornozelo os dedos vem para baixo estende bem os braços os ombros saem um pouquinho do chão se a cintura escapular saiu desliza a mão um pouquinho volta acentuando o chão não deixa os joelhos perder a mesma altura braços bem estendidos dobra o tornozelo força na coxa inspira abre o externo traz o ar lá para cima no alto do peito solta o ar empurrando no chão no chão no chão calcanhar a esquerda um pouquinho para fora mantém esse joelho esquerdo para o teto perna direita não deixa ela cair para a esquerda nem para a direita mantém o alinhamento do quadril e aí tira a pressão do pé esquerdo no chão não é para levantar o pé é só para tirar o peso e aí o peso do corpo vem direto para o quadril ótimo abre o externo recolhe os ombros dobra os tornozelos mantém coxa firme joelho aberto por trás respiração longa e profunda deixa trabalhar a perna traz a sensação de construção de tonos e mantém mente calma as mãos vão começar a reclamar inspirando vem trazendo a coxa direita em direção ao tronco flexiona o joelho tira o cinto do pé volta o pé ao lado esquerdo no chão realinha aí então nos vemos juntos começa para esse lado um pouquinho mais de cuidado báscula de quadril lombar no chão o abdômen empurra e pressiona o lombar no chão quadril estável já gira um pouquinho o calcanhar direito para a direita mantém esse joelho para o teto devagar sem deixar o glúteo esquerdo sai do chão começa a trazer a coxa esquerda em direção ao tronco passa o cinto na base dos dedos respeitando a inclinação dedinho mais baixo mãos ao lado dos pés começa a estender as pernas joelhos na mesma altura achou a altura da perna ativa o pé dobra o tono dozeiro caminha de novo com as mãos lá para cima no cinto vai tirar a cintura escapular do chão começa sem perder a altura dos joelhos deslizar a mão para trás voltar a cintura escapular no chão braços estendidos o cinto está aí para te ajudar a aterrar o quadril no chão dobra mais dozeiro ótimo perna estendida joelho aberto por trás braços estendidos inspira abre o peito volta os ombros pressiona a lombar no chão e mantém coxa firme joelho abrindo por trás traz um pouco mais de pressão no lado esquerdo na mão esquerda traz o metatárcio do dedinho mais para baixo sem deixar a perna ir para a esquerda isso e aí traz um pouco mais agora a direita base do dedão para baixo observa o que que muda aí lá em cima na bacia em contato com a coxa e agora volta para o centro ae joelhos juntos joelho por trás bem aberto esquerdo caminha um pouquinho mais para o cinto para cima traz o ladrinho mais aterrado não deixe o pé vir para cima ótimo dobra o teu nozeiro empurra o calcanhar para longe as mãos já estão pedindo socorro respira e fica devagar flexiona o joelho vem trazendo a coxa puxando o peito solta o cinto deixa o cinto do seu lado esquerdo mas não abre as mãos deixa que elas retornem naturalmente é possível que os dedos estejam dobrados só sente a vibração na palma das mãos deixa aos poucos o corpo ir soltando relaxa bem o sacro no chão vem trazendo uma respiração que te acalme diminui batimentos cardíacos deixa o sacro bem pesado no chão ótimo procura relaxar todo o peso do corpo se entrega para o chão respiração profunda lenta ótimo observa sua sensação na lombar se tiver a sensação mantém os joelhos para cima solta os pés no chão se tiver tudo bem estende a perna direita lá na frente estende a esquerda afasta os pés na largura do tapete deixa os pés caírem para as laterais apareceu sensação de lombar volta os joelhos para cima solta os pés no chão se não deixa as pernas bem soltas entrelaça as mãos embaixo da cabeça os cotovelos se apoiam na almofada mão entre a cabeça e a almofada para quem já faz a postura ou quer tentar algo novo respeitando suas restrições traz os braços para debaixo da almofada e entrelaça as mãos por fora as mãos não ficam embaixo da almofada elas ficam na lateral para quem tem um rabo de cavalo é onde estaria caindo o rabo nessa lateral da almofada está muito intenso volta as mãos para cima entre a cabeça e a almofada dá para ficar fica aí e se entrega para o chão começa a fazer o scanner de sensações inspira sente lá em cima o topo da cabeça relaxa o couro cabelinho vem soltando a testa sobrancelhas relaxa o globo ocular dentro da cavidade ocular procura soltar também dentro das flóssimas nasais solta bem o maxilar relaxa a língua dentro da boca e aí relaxa totalmente o pescoço solta a garganta praqueia inspira lá na cintura escapular traz o ar solta afastando um cotovelo do outro sem perder o contato do entrelaço dos dedos relaxa e aí relaxa essa ação deixa os cotoveiros pesarem no chão e começa a aproximar cada vez mais superfície de contato nas costas do chão solta bem o quadril relaxa o abdômen relaxa e solta as ruas coxas soltas relaxa a panturrilha tornozeiro cada dedo do seu pé e a partir de agora faz mais uma um scanner de sensações mais uma leitura do corpo solta a cabeça e vai descendo até o dedinho do pé troca lá atrás entrelaça os dedos expira profundamente exalando e se entrega para o chão confia no peso a força do chão solta bem se entrega e a partir de agora solta inclusive a intenção da respiração então se ela for curta deixa curta se ela for longa deixa longa mas apesar de não controlar mais o tempo da inspiração mantém a atenção no ar que entra pros pontos que você percebe percebe que ele passa como que ele sai percebeu qualquer micro tensão solta relaxa entrega o corpo pro chão deixa o corpo bem e mantém a atenção no que você está sentindo observa também os pontos que você nem percebe que o ar chega cada ciclo um pouco mais de entrega pro chão deixa o corpo bem pesado e sem tensionar a respiração mas mantém o foco nela se observa nesses minutinhos finais se observa no silêncio deixa o corpo integrar que a gente trabalha hoje a nossa tá ótima a nossa tá ótima a nossa tá ótima e aí a nossa tá ótima e aí Obrigado. 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 Fala para trás, cabeça repousa no chão, espreguiça, alonga, traz de volta, almofada para debaixo da cabeça, flexiona os joelhos, sobe as pernas no chão, gira para o seu lado esquerdo, fica um pouquinho aí, posição fetal, faz mais uma respiração bem profunda, observa sua frequência cardíaca, sua frequência mental, quando se sentir pronto, se sentir pronto, pode ajudar as mãos, vem no espirão, retornando o tronco, senta, cruza as pernas, pode ser na almofada, no chão, ainda de olhos fechados, torço das mãos nos joelhos, palmas para cima, coluna ereta, busca uma posição que sua cabeça se encaixe em cima dos ombros, relaxa a lomba lá atrás e se observa um pouquinho. Inspirando, traz as mãos no centro do peito, pressiona uma palma contra a outra, cola os seus polegares no externo e se conecta com o pulsar do seu coração. procura sentir e vibrar, algumas pessoas sentem só na estrela, outras nas templas, no jugular, talvez as palmas, ou talvez seja possível se sentir ao longo de todo o corpo. Na exalação, solta o queixo no peito, relaxa bem o pescoço, desta em direção dos dedos das mãos, solta o trapezo, relaxa os ombros, e a gente vai encerrar o saldando, namastê. Devagar, vem abrindo os olhos. Muito bom, gente. Obrigado. Vocês perceberam que ficou de noite. Eu acho que nesse tempo de coronavírus, de reclusão forçada, tem bastante aprendizado, a gente tem que se adaptando, resgatando, o que é importante. E esse formato de aula online é uma novidade pra mim, pra quem conhece essa prática, ela é muito introspectiva, então não faz muito sentido um vídeo que a pessoa busca uma referência visual. Então, eu estou buscando o formato ideal. Eu fiz uma aula com uma aluna que eu estava dando aula, hoje eu fiz a prática conduzindo, para mim, mas seja qual for o formato, procura evitar de olhar. Traz esse olhar pra dentro, olhos fechados, tem um universo enorme que se abre. e o corpo está o tempo inteiro mandando pequenas mensagens pra gente. Só que a cabeça, quando está em outro lugar, a gente não está ouvindo. Então, é muito importante esses momentos de contato com o nosso corpo, com a nossa casa. E eu acho que é isso que o planeta está dizendo pra gente. Se observe um pouquinho. Então, aqui por exemplo, tem um vizinho que está gritando, vocês devem estar ouvindo. E o yoga é isso. Eu não preciso estar no Himalaia, no silêncio absoluto. O importante é conseguir meditar no caos de São Paulo, no barulho. Quanto mais a gente conseguir deixar o externo pra fora e se conectar com o interno, melhor. Então, é isso, gente. A gente vai ao longo desse período, não sei quanto tempo ainda vai durar. Minhas aulas são segunda e quarta às sete e meia da manhã, terça e quinta, às vinte e quinze, oito e quinze da noite e domingo onze e meia. A princípio as aulas são fechadas para os alunos, mas talvez haja uma aula ou outra que seja aberta. Eu tenho um pouco de receio de deixar aberta, mas vamos aprendendo a lidar com esse novo formato. Então, se vocês quiserem, comentem, deixem comentários o que vocês acharam da aula, ou o que vocês acharam da outra aula com o meu modelo. E o meu primeiro teste foi um áudio, que eu acho que não tinha que ter esse vídeo, mas ele ficou estranho. E conto com vocês pra gente seguir praticando, juntos e separados ao mesmo tempo. Legal. Boa semana. Ainda. Ainda.